Meu Deus, se tu vê o tamanho do meu sapato Olha isso Eu caio aqui, bicicleta Quando você me toca, não arrependo Puta que pariu Suas palavras não me cortam, mas me pere Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o pé Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E aí? Doa quem doer Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de caber Eu vou sofrer Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de caber Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair, não Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse pôr Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o pé Tá tudo fora do normal Tá tudo louco, tudo do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de caber De saudade de caber De saudade de caber Não, não Mas já você vai precisar de mim Desse pôr Eu vou sofrer, mas não vou recair Não Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Porque eu saí Caí Vou ficar até o final do show dela Juntas e misturadas Eita, Márcio Pires Tem amores à vida que não são pra vida Não Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com o mês que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vim por A verdade não se comove Com o meu sofrimento Mesmo que Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô Mesmo que você ligue Um foda-se Cê segue sim Porque a gente é assim A maior saudade De todos os tempos Fala pra ele Fala pra ela A maior 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 Até que um belo dia é Fala pra ele, Rafa Chegaste chamando pelo amor Quem chamou de amor Que a boca que fala eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Lincou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento O mesmo Que sair da sua vida Seja um embramento Apesar de não valer O álcool que eu tô Bebendo Você liga e o foda-se Se segue cedo A maior saudade Do tempo Dos tempos A maior saudade De todos Dos tempos Vamos se divertir agora Para não falar Que solteiro Você tá bem melhor E nem nos fazem Vinte e poucas horas Já você se prepara E aí Quando você ver o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai dar de cara Com o passar Vai doer E com o caboclo Você vai ver Quero ver Da gelada Em cima Sai, sai, sai Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde um amor Daqui a pouco Só a cabeça esfria Vai correr atrás E eu já vou ter superado Amor Agora sento Antes de nascer A favorita Não para Não para Não falar Que solteiro Você tá bem melhor E nem nos fazem Vinte e poucas horas Já você Se prepara Porque hoje tem, tem Quando você vê O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai dar de cara Com o passado Vai doer Eu gosto dos pulinhos Dos pulinhos Com o amor Você vai ver Sai, 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 sai Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Oh, oh, oh Eu já vou ter superado Amor Oh, oh, oh Eu já vou ter superado Oh, 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 oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado Amor Amor Eu já vou ter superado A favorita É a musa Cadê o gritão pra nossa rainha? Eu amo Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu sou fraco Aí grindo seu nome na tela do celular Imaginando aonde você está Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva certa Você sabe que eu sou incapaz Sai do chão, zia, zia Aí que mora o perigo Porque é que vai Aí que mora o perigo Aí que o caiu lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas É que vale a pena O que é um arranhão Pra quem já tá fugindo Oh, oh, oh Oh, oh A favorita O que é um arranhão E se na cena A mão de minha saudade aperta Quando seu dedo Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a luz Aí que mora o perigo Aí que o caiu Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a pena O que é um arranhão Aí que mora o perigo Aí que eu caiu lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Pra quem já tá fugindo É que vale a pena É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fugindo É não? Boa 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 Boa